Perguntei aonde foi que eu me perdi Sozinho eu saí da casa dela Achou que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois que brigamos fui embora Decidi naquela hora Tomaram umas pra esquecer Coração apaixonado, mas bandido Encontrou outro perdido E era lindo de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou de solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei, fiquei perdido Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido A solidão é uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido A solidão é uma ressaca Com o coração Amor bandido Amor bandido Amor bandido A CIDADE NO BRASIL